Fala chat, como é que vocês estão? Boa tarde gente, tudo bom com vocês? Joker na voz e ao meu lado Nandinho. E Nandinho, vamos pra inferno que é o mapa que é vencer ou vencer né Nandinho, aqui não tem nenhuma outra escolha que não seja vitória. É, vai ser aquele mapa dramático aqui que a gente tem que torcer do começo ao fim, o Bolt já começa bem na eliminação, vamos com você aqui né Joker, você que manja. Vambora rapaziada, pra cima deles round, pistol na tela, eu quero vocês empurrando, quero vocês vibrando na vitória ou na derrota, mas que seja aí o apoio de vocês, vambora gente, eu sei que vocês são nervosos, eu sei, eu também sou torcedor gente, eu sei como é que é, eu sei como é que é gente, eu sei sabe, eu tenho totalmente empatia por vocês tá, saibam disso, mas vamos empurrar, vamos torcer né, vamos apoiar pelo menos a gente não falar que a gente não torceu, pra não falar que é culpa da gente né, torcer até o final velho, e eu acredito tá, eu acredito, sempre acreditarei. Vambora, vambora, inferninho, mapa de escolha dos homens, eu acredito, se os caras são homens e nós, nós somos o super homens, tá, os caras escolheram aí o mapa da inferno, nós perdemos o nosso mapa, e vamos ver o que eles tem pra aprontar aqui né, quem sabe né, hoje aconteça que os caras que escolheram os mapas percam, quem sabe, e o Exit, bela balinha na cara, o seu oponente SHZ vivo, na areia, punido pelo Bubble, duas vezes pra ele, Caramba, o Bubble foi forte agora hein, o IEL no meio da Smoke, Smoke não é parede, tem mais fumaça, que a casa do Snoop Dogg, e o cello, maroto maroteiro, com malemolência à prova, que somos luzes, que faíscam no caos, leaf.exec.ca, ponto nosso, e já começamos aí melhor, do que foi na mireja, 1x0 o pistol nosso. É, não só no placar né, que a gente já começa realmente à frente, mas também acho que nas decisões né, na conversa, na comunicação, o cello tomou aquele fake na B, que não só tomou aquela smoke no pé dele, ele também tomou uns stripes, ele viu que tinha dois jogadores por ali, então era suficientemente ali pra ele poder chamar alguém, mas não, ele falou não, deixa a B comigo, confia, pode forçar essa A, e aí três jogadores jogando muito inteligentemente, principalmente o Exit, ele escondido no bomb, é, se distanciou ali das flechas pra poder fazer uma ótima defesa, pouquinho de sorte no final né, com aquela aqui do Yao na smoke, mas realmente jogando muito bem no Brasil, começamos muito bem. É, vambora gente, aqui temos um jogo, o Yelp foi muito bem, treinado, que isso, enquanto a Bambu, a flecha, mais a equipe, que isso, find, em terra de saci, Curupira sofre bullying, pegamos, nós estávamos ali, causas arriadas, estávamos mais perdido, que azeitona, na boca de Banguelo, oxi, os caras atropelaram, os caras atropelaram mesmo velho, o Dreamer vem com a sua galil, que será que na mão dele é macaco? Tchelo pegou essa aqui, mas infelizmente, chat, acho que não vai ter, nossa, mas aí o Head Start também já punindo o Tchelão, o Boltz troca de arma, faz o upgrade, muda de MP9 pra M4, nossa, mas que atropelo, ô Nandinho, rapaz, que atropelo. Como é difícil, né, você jogar o mapa do adversário, você vê a diferença, na Mirage eles estavam ali, por mais que ganharam, ganharam bem a nossa Mirage, eles estavam bem previsíveis, né, ele dava pra você ter essa leitura do que estava acontecendo, tanto do lado do CT quanto do TEI, aqui não, aqui eles já vêm com forçado, eles avançam, né, e melhoram esse ritmo de jogo deles, não dá tempo dos brasileiros ficarem renovando Smoke Meio, por exemplo, eles não esperavam, né, que tivesse essa entrada meio na Meio, assim, tão rapidamente, surpreende, pega duas, três eliminações ali, fica complicadíssimo depois pra voltar, então, tem que tomar cuidado, eles gostam desse mapa, eles jogam muito esse mapa, não só em termos de jogar bem, né, mas eles também jogam em quantidade, né, tem uma quantidade imensa de jogos aqui, lembrando, né, ambas essas equipes aqui perderam pros jogadores da Young Ninjas, né, o time da Academy da Young, que tá jogando muito bem, inclusive, todo mundo falando, né, a gente concordando ali, vendo os resultados, que é o melhor time da Academy do mundo, né, vai tá superando muitas grandes equipes, mas eles também tiveram confrontos, por exemplo, contra a Lingbe, na Lingbe o Brasil perdeu, a Bulgária ganhou, então, realmente, é um confronto equilibrado, tende a ser aqui dramático até o final, mas o MIBR tá perdendo essas infernas, teve três derrotas numa inferna, por exemplo, sempre no detalhe, sempre faltando dois roundzinhos, então, só de você começar ganhando o pistol e perder o forçado já é algo ruim, tem que aproveitar o pause pra conversar, um pause que agora é um pause técnico, na verdade, não foi nem o Apocão que pediu ainda. É, um pause técnico, é, o que machuca, né, Nandinho, que você perder esse pós-pistol, muitas vezes é mais doloroso que perder o próprio pistol, né, na questão econômica ali, os times ficam até mais machucados, e o ruim é que nós estamos do lado CT, né, que já é, infelizmente, tinha um lado que já machuca naturalmente, né, então, acho que nós teríamos que forçar, obviamente, né, pra ver o que a gente vai poder fazer, mas é o start que tem a FIDE pra, nesse caso, ganhar, voltar pro jogo, que pecado, né, a gente foi tão bem no pistol, só que, realmente, nesse pós-pistol, a equipe veio rasgando pelo Xuxa, não deu tempo da gente se posicionar melhor ali, ou, pelos combatê-los, cara, imagina a tensão, Nandinho, você sabendo que você não pode perder, Nandinho, poxa vida, que tensão, hein, velho. E é aquele negócio, né, os jogadores já estão acostumados com essa tensão, só ficam com um pouco de pena se foi um problema no, porque, assim, o Admin comunicou que foi um problema no computador do Boltz, não vi ali se o Boltz acabou clicando ou não antes, mas deve ter, deve ter sido normal, realmente foi um round que eles mereceram, e estão merecendo agora nesse armada de ponto forçado nosso, tem que acordar o Boltz. Caramba, rapaz, ali vemos o Bubble ali armado até os dentes, a equipe terrorista, e nós continuamos a luta, nunca desistiremos, um a um, B. Nossa, B de baçora, né, os caras já entraram no Bombzat da B, largaram duas balas em Boltz e Tchelo, a equipe do BBR joga com pistolinhas nas mãos, e eu pergunto pro chat, 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 em rounds como esse, vocês são bons com as pistolas nas mãos? Vocês que jogam um CSGO aí, estão um pouco mais acostumados, que às vezes tem que fazer forçado, né, gente, um pistolete? Vocês são bons, gente, com as pistolas nas mãos? Sim, Gavi, sim, Carlos, sim, eu, eu sou? Sai fora? Ué, como assim, cara, não forçado com o CZ? Eu gosto muito da 5-7, eu gosto muito da Tec-9, eu sou um pouco exótico, gente. A CZ não é muito minha praia, tá, mas respeito quem joga, porque quem joga de CZ bem, mostra o seu valor, mas eu gosto mais da 5-7, eu gosto mais da Tec-9, da P1050, eu curto, viu, eu curto, eu curto, ah, eu gosto, o P1050 é boa, é boa e é barata, né, gente, barata, barata, 2x1, FIDE vira o jogo, o pessoal continua armado, e o legal ainda, assim, claro, legal pra quem torce, né, obviamente, é um time búlgaro, ô Nandim, eles não perderam nenhuma arma ainda nesse round, então a solidez econômica deles fica ainda maior, e nós é que lutemos, porque, como nós sabemos, o CT, o lado mais caro, né, tudo é mais caro aqui, tudo mais inflacionado, e, novamente, nós não poderemos fazer um armado pertinente, né, Nandim? Com certeza, né, é hora de tentar quebrar um pouco do ritmo aqui agora, a gente tem ainda 3 pistolas com colete, o mapa, né, da Inferno ajuda, né, prevalece aqui também, que faz um bom uso de utilitários, então tem que ter inteligência aqui, tem que ter essa leitura de mapa que a equipe do MBR pra ir voltando. Eles querem aquela leitura que agora trazem 4 jogadores pra ver, mas a equipe da Bulgária aqui não é muito besta, não, vamos ver se eles vão conseguir entender isso, a gente torce pra que não. É, os caras são bem, cara, os caras vão bem, é só ter fé no pai que o inimigo cai, rapaz, os caras são bons, os caras são bons. 2 a 1 minuto e 24, temos ali o Victor cravado com a sua M4, que geralmente é indomável, né, e não vai passar batido, quem der falha, chat, 2 a 1 minuto e 15, stackzinho em direção a B, toma então, ai, queimou, queimou, incinerado, o mar de lavas, tá pegando fogo, bicho, o SHZ, tá pegando fogo, bicho, não tinha como pensar que ele tava encurralado, churrasquinho de SHZ, catapimbas, eu diria. Aí agora sobram os caras de USPs aí, 2 USPs, os e Tchelo, e o Exit, claro, eu acho que ele vai até guardar o colete, né, gente, ele vai até guardar o colete, é porque não precisa, né, entre aspas, colocar em xeque, pode tomar um pouquinho mais de grana aí, né, cara, é pelo menos é o que eu penso, né, pelo menos é o que eu penso, e deixa os garotos brincar, 3 a 1, ponto da equipe búlgara, 3 a 1 de virada, eu pergunto pra você, Nandinho, pro pessoal aqui do chat, aqui no mapa da inferno, por mais que a gente saiba que ele é equilibrado, mas levemente mais CT, ô Nandinho? Sim, levemente mais CT, né, até as estatísticas estão aí pra provar, né, principalmente nesse meta europeu também, eles fazem boas defesas, tinham, né, que ter trabalhado um pouquinho melhor esse round aqui, esses rounds que vem passando aqui do MBR, né, você vê que já é o segundo round seguido, né, que os jogadores da ali guardam os seus armamentos, né, mas não é ruim, né, porque aí como você mesmo disse, né, o CT realmente prejudica um pouco a parte financeira, então é interessante a gente ter essa inteligência, saber, né, que o jogo só acaba quando termina, e vai lá passo a passo aqui, agora sim, né, aquele armadão, de novo, toma cuidado com os financeiros, porque o Tchelo não consegue puxar a sua WP, eles que fazem bom uso de WP nesse mapa, pra poder fazer essas kills iniciais, tirar, né, os bulgaras da sua região de conforto ali, às vezes talvez até, né, fazer aquele equinho um pouco mais, né, um pouco mais ganancioso ali, que você guarda um recurso que você poderia ajudar mais o time, mas você garante que você vai ter a sua WP no armado. Opa, olha o Yel, esprezinho bom, vambora, Yel, vambora, não tem amedro pior, não vacila, nunca seremos amedrontados, amedrontados, confia, 3 contra 1, Yel foi bem, mas deu muito dano também do Victor, né, e o Exit finaliza, pegou a assistência do Yel, e vai pra cima dele, Exit se vira como pode, e consegue deveras as circunstâncias, na medida, no limite, consegue ali algumas, consegue por exemplo, uma eliminação, ali na sua, pô, ele tá sendo estompado, conseguiu uma, 3x3, e agora, e agora, chat, vai ou não vai? Joãozinho, vai ou não vai, Joãozinho? Ai, rasgado, receba, jokerzão, como que é em francês, receba, em alemão, erraltem, jokerzão, você não sabe em mandarim, né, showdown, aaaah, jokerzão, aaaah, você tá de brincadeira, poliglota aqui, live do poliglota, 4x1, ponta find, guardamos duas armas, de fato, tchelão, ainda pegou uma com a 47, ali de lambuja, hum, o que, o que tá faltando, Nandinho, pra gente, porque a find me parece bem mais agressiva na Inferno, do que na Mireja, me parece, né, totalmente, o que eu diria que falta é leitura, olha só, olha como cai, como o patinho, que agora é realmente no jogo, que a find quer que a gente caia, é, eles que vêm pra uns rounds pra B, então, quando eles ganham um round na A, eles finalizam os dois rounds contra um econômico brasileiro, pra B, então, eles vão lá, fazer o arroz e feijão, fazer aquela E, que entraram duas vezes seguidas, e agora, pra quebrar o ritmo, eles fazem uma A muito mais rápida, não pelo Xuxa, mas agora sim, pelo Nip, surpreendendo os jogadores, que só tinham dois pra A, eles fizeram aquela defesa padrão, que a Fura gosta de fazer muito, né, que são três jogadores fazendo um bom domínio da B, tenta voltar rapidamente pra ajudar A, e se voltar rapidamente, não foi rápido o suficiente, a equipe Bugra puniu, puniu muita gente, saiu o cara, toma cuidado, não dá pra ir pro, né, pro que, pro mais cômodo, né, você fala, pô, a B tá fraca, então eu vou deixar a B mais forte, mas aí o Bugra já tá esperto, ele tá um passo à frente da gente, tem que acordar, porque senão pode ser tarde demais. Vambora, e SHZ receba, bela bala, no meio da Smoke, vem comigo, chat, um jogo de arrepiar a Epiderme, pra cima deles, Victor, chavidezite cobrado, SHZ sanduichado, mesmo assim, três eliminações, indomável, uma besta, enjaulada com ódio, e eu grito pra vocês, entra na A, cocô, foguete, não tem ré, e o SHZ bateu o escanteio, e correu pra cabecear, Nandinho, que round do SHZ, meu amigo, 4x2, temos um jogo, temos um jogo, temos um jogo, e se não tá funcionando tanto a leitura, e tanto a parte mais tática, tá funcionando muito, aqui a mira individual, e é a hora que realmente precisa, é a hora que alguém precisa chamar a responsabilidade, botar no peito, e ali o SHZ fez isso muito bem, muita calma ali, o Exit ficou vendido, se vê o tanto de flash, que cai na cara do Exit, ele que tava muito bem posicionado ali, pra fazer essa defesa, ele que gosta muito, de fazer esses anti-flashes, consegue dar esse dodge nas flashes, não foi suficiente, porque vem uma, vem duas, vem três, a Ezek realmente rápida, dos bugras funcionando muito bem, mas o SHZ trazendo de volta, então é importante também, esse individual funcionando bem, a gente vinha comentando de uma WP, então agora o Yael puxa, essa WP, não vai nem deixar nas mãos do Tchela, vai falar ele mesmo, que vai tentar trazer essa responsabilidade, e agora uma defesa, um tanto quanto diferente, aqui do MBR, vamos ver se essa leitura, que a gente pede, vai acontecer agora, que são quatro jogadores, pra fazer essa defesa na B, pelo menos a defesa inicial, da batida banana. Vambora rapaziada, narrarei, como quem vai morrer, no dia seguinte, pra cima deles, entre anjos e demônios, o MBR, com certeza, obliterá, obliterará, a peste, vossa, esse velho aí foi longe, o professor Joaquim Pasquale, né, vambora gente, quatro a dois, temos um round armado, com algumas acas, inclusive nossa posse, e L, com a AWP, acredito, o jogo tá tenso, o jogo tá tenso, o jogo tá pegado, é lá e cá, o cheiro é de pólvora, mas eu, prefiro rosas, e L cravado, no estilo porteiro do Enem, o cara não se mexe, cravadinho, volta pro bomb, comanda, a cartilha do CS, muito e cinco SHZ, cara, se nós conseguirmos quebrar, pra quebrar, o TR tá difícil também, chat, os caras tão com grana, velho, os caras tão maquinado, tão fazendo trade aí, dei trade, dei trade, os caras tão arrasta pra cima lá, velho, tão cheio da grana, FIND, avança pelo NIP, Bubble passa na frente da biblioteca, Bolts, olha só o Bolts, só na audição, poriu, um bobão, passando por ali, um patetão, mas infelizmente, tá isolado por causa da Smoke, temos que ver o Dreamer, dando aquela limpada, SHZ punido, Bubble já espota, o Bolts pela, olha lá o Headstar, espontou o Bolts na biblioteca, o Headstar foi lá e finalizou, quatro contra um, e temos aí, o clutch do Lulinha, pro cello, já quero dizer, eu não entendi essa, por que, o clutch do Lulinha, ah, um dia você vai entender, só o sem vergonha saberão, só o safado, 4 a 2, Headstar e Bubble com pouca vida, olha que, cara, que pecado né cara, o Headstar e o Bubble, na capa da gaita, no chassi do grilo, nós não temos defuse também né chat, isso é o grande problema, não tem um defuse na nossa mão, talvez tenha algum perdido no mapa, imagino eu, e cara, que pecado o Headstar e o Bubble, não serem eliminados ali, porque a situação seria um pouco mais lúcida né, e talvez até o SHZ ficaria um pouco mais tempo vivo, porque ele foi sanduichado e rasgado dentro do Bomb, aquela posição que deu tudo certo por ali, os caras dando aquela certa encoxada aqui no cantinho, aquela leve encoxadinha né, na brodeiragem, na brodeiragem, 5 a 2, ponto da Find, ai o Mi BR, novamente essa A, tem vezes que a A, nós conseguimos defender com o SHZ no individual né Nandinho, mas no geral, a A dos caras, eles vêm realmente atropelando a gente né, essa A dos caras é muito forte né, É, mas foi muito inteligente aqui agora, esse pause da Find, eles que estão, acho que, eu até queria ver estatística com a produção, mas parece que todo round, pós pause, eles estão trazendo pra conta realmente, e aí trouxeram muito bem, eles tiveram essa leitura né, que o brasileiro gastou muito recurso na B, conseguiram fazer esse split mais cadenciado na A, e aí eles explodem no final, não dando a chance do Bols, que estava chegando ali da região, da biblioteca, conseguir se pedir aquela flash, pra poder dominar, counterar, então eles estão conseguindo fazer domínios cadenciados, e aí eles explodem, não dando tempo da reação brasileira, como gastou tanto recurso na B, não tinha como ir fechando esses jogadores ali na A né, smokando o Nip, o Areia 2 de volta, molotovando a entrada do Xuxa por exemplo, e aí ficaram realmente sanduichados demais na entrada, mas cuidado né, quando você aposta muito de um lado, e seu adversário tem essa leitura, tem que ser mais rápido ainda, pra poder ter essa reação e se defender. E avançamos pela banana ali, domínio banana, bom, avançamos banana no corredor, como você prefere tá chat, aí é de cada um, tem de quem prefere avançar na banana, tem de quem prefere avançar no corredor, tá, então é da sua escolha, não tem problema, tá, você avança onde você quiser, 5 a 2, execzinha de novo pra A hein, os caras gostaram dessa A hein chat, os caras gostaram da A, o Nip 9 do Exit, tem que ser no close of combat, o Bumble passando pelo Nip novamente, me parece muito replay do que foi anteriormente né, vocês perceberam chat, que os caras jogam bem no replay, parece que é a mesma jogada de antes né cara, os caras entram da mesma forma, o Exit claro pelo Campanaro, Tchelo, jogando na retaguarda, nossa Nandinho, os caras fizeram praticamente a mesma coisa né, e deu certo de novo cara, é que tal o MBR, é, eu acho que claro, tem o mérito da equipe da Bulgária, não quero fazer live do Paninho não, mas os caras assim, se eles escolheram esse mapa chat, bobo eles não são né, até porque o mais bobo aqui dá nó em fumaça né, já percebemos que os caras não são bobos véi, não são bobos, e 6 a 2 então, teoricamente nós guardaremos 3 armamentos, poxa vida, 6 a 2, por mais que seja um mapa equilibrado, até comum né, a gente vê 10 a 5, 9 a 6, 8 a 7, o MBR precisa dar aquela respirada né, o Nandinho, voltar para o jogo aí, voltar a pontuar, para dar aquela animada né, com certeza né, meu querido Jock, e está difícil jogar contra os búlgaros aqui realmente né, é um mapa que eles tem muito tático, então eles trazem muito essa mudança de ritmo, parece que é o mesmo round, mas eles mudam um detalhezinho, que já complica aquela ideia inicial do brasileiro defendendo, e aí, fica totalmente vendido para essa decisão, então é complicado né, eu estou sentindo falta um pouco daqueles pauses né, do apocão, o apocão tem que conversar com os meninos, tem que trazer de volta, às vezes se ele não tem uma solução né, como coach, ele pode trazer um pequeno diálogo entre os meninos, para tentar trazer aquela solução, porque apostas, não tem funcionado, o padrão de defesa CT, também não, o que funcionou agora, foi a mira, e foi o pistol, lembrando, realmente só fez 2 rounds aqui, então está dando tudo certo, para a equipe da Bulgária, quanto mais dá certo, mais eles vão continuar usando esse leque tático deles, complicando a nossa vida aqui, é Dani, eles estão querendo a nossa hemorroida viu, os caras estão querendo, vou falar para você, aqui na Inferno, os caras estão bem mais ligados, do que na Mireille, na Mireille eu senti, que eles estão, estavam respeitando, na calma, ia muito na reação, ação e reação, aqui, na Inferno meu irmão, os caras estão ditando o ritmo do jogo, e claro, é a parte do MIBR que tem que ter, é a releitura, de como defender-se, de uma agressividade como essa, porque os caras estão bem treinadinhos, chat, vamos concordar em uma coisa, os caras estão treinados, os caras estão maquinados, e o Bumble, rasga o Tchelão, que estava ilhado, isolado, seria, um exército de um homem só, e o que eu vi acontecendo, que eu percebi, sabe o que eu percebi, chat e Nandinho, que praticamente, os caras pegam aí, duas kills, e já ganham um round, Nandinho, é aquele lance, da aposta e da reação, porque assim, quando você, quer jogar em cima de uma rotação, do lado CT, aqui da Inferno, essa rotação tem que ser muito rápida, porque ou você está chegando, para combater, fazer aquela flash piscina, para ajudar o Bolt, que tomou aquele, primeiro tiro de álcool, o Tchelão poderia abrir, tentar ganhar mais espaço, ou se você não chegar a tempo, essa execução, que veio em cima de uma padrão, aí realmente, é jogar retake, então você praticamente, divide o mapa em dois, você joga, dois ou três para B, dois ou três para A, e aí você faz essas defesas separadas, você sabe que o seu jogador, que está jogando do outro lado do mapa, vai chegar, e não vai chegar nunca, para poder chegar ajudando, então é complicado, tem que ter essa leitura, a equipe da Find está soltinha, no jogo, igual a Ruiz de Vó, realmente, você viu que eles fizeram uma padrão, agora tinham três jogadores para B, dois jogadores para A, a Secoa estava na caverna, então eles estão, estão tranquilos, dominando esse espaço, agora sim, vem aquele pause, do Apocão, porque começa a complicar, o financeiro está ruim, você vê como faz falta uma WP, o financeiro está muito difícil, na inferno é bom ter uma WP, e o Bolt tomou aquela kill, simples do Harn, ele deixou o Harn muito miado, o Harn abriu assim, caranguejo, sabe aquele caranguejando assim, para a direita, pega o Bolt, na região do caixão, e não tem trade, porque o Tchelo está escondido ali, no BTT 2, o Bolt, parecia que estava rezando ali, você não está funcionando aqui na tática, o seu Pocão não está trazendo, olha para cima ali, dá uma, tem que dar morada, tem que pedir, tem que pedir, porque perdeu aqui já era, né Joc? Ai cara, estou nervoso gente, agora realmente estou nervoso, a gente sempre acredita, porque assim, a gente está mais velho, está mais calejado, mais usado, então a gente está acostumado a sofrer, seja na vida, seja no torcendo, no futebol, no Sesc, onde for, mas acreditar sempre, uma coisa que a gente aprende, é natural também, eu era bem chato também, torcendo, bem revoltado, e faz parte, cada torcedor tem que ser de um jeito mesmo, tem gente que é mais eufórico, tem gente que é mais, emocional, tem gente que é mais pé no chão, tem gente que é mais, né, no tete a tete, né, mas não importa é torcer, sabe, do jeito que você achar melhor, mas com o tempo, a gente começa a ficar, assim, mais crente nas coisas, sabe gente, porque de alguma forma, as coisas acontecem, sabe, tem males que vêm para o bem, muitas vezes na nossa vida, então, vamos acreditar, vamos acreditar, quem dispensa buraco, é prefeitura, equipe da Find, não dispensa, nenhuma sem vergonha, se por aqui não, tá, 7 a 2, 1 minuto e 15, exite, com a sua Derset Eagle, e eu, como a WP, quem sabe ele, consiga fazer certa diferença no round, head start, ai, que filha da mãe, como é que ele sabia, o seu desgraçado, tá com muita mira esse menino, desde o jogo passado, que isso, velho, jacaré que dorme no ponto, vira a bolsa de madame, nossa, o cara mais chegou rasgando a gente, capotando um Corsa ali, rompendo a Matrix, e nós do MIBR, obviamente, me parece que guardaremos, essa WP aí, Boltz e Tchelo, Silvão e de segurança, para a equipe do, para o Yel guardar essa WP, porque no último round, nós perdemos todas as armas, e aí que tá, Nandinho, como é que os caras não vão caçar a gente, os caras estão com 10 mil, 11 mil, 12 mil, os caras vão a caçar as bruxas, com certeza, Nandinho. É, agora é a hora de realmente defender bem, faz esse cruzado, não pode perder recurso aqui, a equipe brasileira, principalmente o Yel com a WP, não conseguiu tanto impacto nesse round, pegou uma única eliminação, lembrando, o Harden está jogando muito bem esse mapa aqui, ele consegue aqui o meio, ele não abre demais, eles também não saem errando, não são bobos, não tem mais bobo no CS, caramba, a equipe, eu vou te falar, viu gente, os caras ali não são bobos não, viu, são bobos não, rapaz, Rainer dá alguns disparos por ali, me parece que recuou, o Cello pode tentar pegar uma arma a mais em chat, pegou uma K, pegou uma K, pegou uma K, Cello, Yel mantém-se firmes, o Yel guardou, me parece que o Cello, ai, ai, tá bom, tá bom, guardamos, guardamos, 8 a 2, e outra tentativa de armado, o Nandinho, aí que tá, os caras, já ganharam o Ralf, né, de fato, agora é tentar estancar essa sangria, né, então, ao máximo, agora o que a gente conseguir de ponto daqui pra frente, é o que precisamos, né, seja 5, seja 6, seja 4, tem que buscar um pouco mais aí, né, pra não ficar tão apertado, pra retomar o jogo depois, né. Exatamente, Jock, e lembrando que o que funcionou na Mirage era um pouco mais solto, eu tô sentindo falta do Cello de Alpe, né, pra quem não sabe, ele tem puxado mais a WP, nesse MBR aqui agora, né, o Yale, ele tem um padrão um pouco mais arroz e feijão ali de AWP, né, ele joga um pouco mais consistente, o Challenge já é um pouco mais solto, tem funcionado bem aqui lá do CT, o Thierinho de Alpe também, tô sentindo um pouco de falta disso, até ser o mais ousado, falar assim, o Yale, me dropa essa Alpe aí, vai sem Alpe mesmo, vou jogar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu te dou, e fazer a play dele, fazer acontecer, a gente tá precisando dele nesse momento. vambora rapaziada, fogueira de fé no Cajela, não agrada o injusto e não amarela, pra cima deles, e eu na pescada, desencadeando boas skills, Dreamer e Red Star devolvendo logo mais, mais rápidos, que entrega do iFood, entrega do Mercado Livre, rapaz, mas os caras, tão na trade calibrada, eu vou te dizer, de novo, Nandinho, os caras tão com 21 de vida, 54, 34, todo mundo lenhado, foram malvejados, foram atirados, chat, mas os deuses do CS, estão a favor dos caras, velho, tão tendo mais sorte, que juízo, poxa vida, nunca mexa, caramba, 3 contra 1, Nandinho, planta faz isso, 9 a 2, o Ralf muito confortável, da equipe da Find, mas é aquela Nandinho assim, tô querendo fazer um pouco do advogado do diabo, tá chato, se vocês me permitiram, claro, se não for ofensivo pra vocês, mas, se a Find foi bem no TR, por que não, a gente também não pode ir bem no TR, por que não, por que não, vou acreditar, vou torcer, vou acreditar, existe um mundo, existe um mundo, existe um mundo, tem que sonhar, porque se não ganhar aqui, volta pra casa aqui agora, tem feito um bom campeonato até, a gente sabe que a Team 1 jogou esse campeonato também, não teve tanto sucesso, inclusive foi 0-3 pra Team 1, até num jogo ali, que a gente estava acompanhando, que foi meio difícil pra eles, eles iam ter essa possibilidade de ganhar, e teve um conflito contra o campeonato, tiveram que jogar o outro, tomaram um WO, e aqui o MBR, o único time brasileiro, ainda com sonhos de vencer, de passar pra esses playoffs, mas tá difícil, realmente tem que ganhar essa Inferno, tem que ganhar a Overpass, pra continuar sonhando aqui, em começar os playoffs de pé direito, a partir de amanhã, mas, é isso, a Inferno tá realmente difícil, não dá pra respeitar, eles estão fazendo esse roll chato deles, e eles explodem, é roll de explosão, roll de explosão, e a equipe brasileira não tá conseguindo devolver utilitários, seja uma Molotov, depois do repique, do pique, do Yael, você viu que o Yael também tá com falta de sorte, o tiro no pé do adversário, tá precisando matar, o Exit também deixou dois jogadores miados, tá complicado, tá faltando aquele detalhezinho, coisa que normalmente falta aqui, pra essa Inferno do MBR, mas eu queria ver mais o SHZ, suportando essa defesa do Yael, pra ele poder repicar, em cima de uma flash do SHZ, ali em cima da área 2, por exemplo, e coisa do tipo, tá faltando os jogadores se suportarem mais, porque não adianta né, você errar um tiro e recuar, errar um tiro e recuar, você dá muito espaço pra adversário, mó verões, Cello e Boltalha, parece que vai ter um avanço pra ele do Bolt, sem banque, sem nada no pelo, Victor aproveita, olha o timing também do Victor, Cello consegue treinar, não é devolvido, Bubble, vai pra cima, claro, tem pouca vida, o Cello não vai pra cima dele, a B está sendo adentrada, vem os mucos da base CT, é, temos ali o próximo, o mais próximo da B, o Yael com a WP, sempre indomável, espero que conecte muito as alimentações, 29 segundos, o tempo está passando, e chat, uma coisa que eu falo pra vocês aqui, não sei se vocês costumam a ser ouvidos, né, em outras transmissões, mas aqui vocês podem ser ouvidos, tá, gente, desabafem, tá, seja aí a torcida, o comentário de vocês, claro, não extrapolando o limite, obviamente também né, mas, claro né, com todo respeito aí, mas vocês podem, tá, vocês podem desabafar, falar, torcer, vibrar, né, pode falar, pode falar do Jokerzinho, pode falar do MIBR, tá bom, aqui a gente não quer que vocês fiquem acuados, muito menos oprimidos, tá bom, então vocês podem falar o que vocês querem falar, não tem problema tá, solta a voz aí, desabafa, às vezes é bom daquela né, daquele grito, mas também quando vocês tem que torcer, vocês torcem tá, por favor, faça os dois lados, quando é pra torcer, torce, quando é pra criticar, critica, faz os dois, faz os dois, que aí dá um certo equilíbrio pra gente, 10 a 2, e outra coisa, muito obrigado também pela moral de vocês tá, independente de qualquer coisa, fico muito feliz pelo carinho, pela presença de vocês aqui tá gente, nós estamos com a transmissão, com o maior público aqui, então os caras falam né, agora puxando pra gente, ah o Brasil, o brasileiro, cara sim, o Brasil brasileiro é a torcida mais foda do mundo mesmo, os números tão aí, então parabéns pra vocês aí, por fazerem isso tá, independente, como eu falei, de tudo né, nós somos seres humanos, somos amigos velho, então espero que vocês se sintam abraçados aqui com a gente tá, e claro, parabéns novamente aí, pela meta né, pela, poxa, estamos aí com um ótimo público, e graças a vocês, é óbvio. Nandinho, a webcam do rapaz aí parou, é, dá um refresh ali, que tá voltando, ah voltou, voltou, agora sim, bem nele né, que tá atrapalhando demais o nosso jogo aqui realmente, mas assim gente, ó, round anterior dá pra criticar sim, né, a gente tem que torcer, mas a gente também tem que ser crítico, eu vejo esse erro tático sim, o Boltz fazer aquela jogada não é errado, dá pra ele fazer essa jogada, buscar mais espaço, o problema é se você vai fazer uma jogada mais agressiva na região da B, você tem que ter um jogador mais próximo, e ele ficou muito tempo ali na região do meio, e aí esse back dele foi atrasado demais, então, é, ou o Boltz não faz essa jogada e mantém assim a padrão, né, mantém sem tanta informação, o que é muito difícil você jogar, né, contra os buglers sem informação de mapa, ou faz, mas aí fica um jogador um pouco mais próximo, pra você fazer um counter de alguma coisa errada, você tem que prever, que pode alguma coisa acontecer como essa, e aí que tá ficando cada vez mais caro. 10x2, ativem os sinalizadores, para explorarmos, que hoje é guerra, 10 pontinhos da Find, teoricamente o Ralf deles tá muito bom, né, chat, sejamos honestos, 10 pontinhos aí no TR, tá ótimo, Victor, esperando a abertura, parece que vai vir uma bang, tem que vir uma bang pra ele abrir, não vê que bang nada, vai vir no pelo, aí também não, né, meu príncipe, e o Ralf é aquela pinadeira, graças, aos deuses do CS, ou, pelo menos uma pra gente também, né, bicho, o cara, agora o cara pinou, pinou, dando pebum, na posse do Bumble, o que a gente não pode fazer, gente, é, não aproveitar um ponto, que tá 5x3, claro, ainda tem muita coisa que aconteceu, o TR pode colar boneco, jogar juntinho, o botão abriu e rasgou, num timing correto, bom, eu acredito também, Matheusão, se a gente buscar um 10x5, Matheusão, você que comentou aí, Matheusinho, não dá pra buscar um 10x5, chat, pensa comigo, 10x5 não tem jogo, o 10x5, não tem, não tem, não tem, não, chat, ô, chat, aí vocês estão, ô, chat, vocês me deixam triste, o 10x5 não tem, 10x3, 10x3, 3 corregadores, sobe 1, desce 4, falta 2 pontinhos pro 5, velho, se ganhar o pistol é 10x8, gente, se ganhar o pistol é 10x8, poxa, pensa aí, vamos fazer a matemática, velho, 10x3, e agora sim, um pontaço aí, é, do IBR, ô Nandinho, claro, que também contamos um pouquinho com a sorte, das pinadeiras, que não costumam acontecer da Find, mas o ponto é nosso, o que importa é que ponto é nosso, e eles que lutem, né, 10x3, temos um jogo. Temos, temos um jogo, lembrando né pessoal, quem tem que empurrar aqui, realmente somos nós, porque o jogo do IBR é sempre dramático, inclusive aqui na Pineapple Cup 2, a gente não viu o jogo fácil, a gente teve um jogo que a gente tomou uma massa, numa Dust 2, a gente já voltou para as outras partidas ali, 16x14, 19x17, 17x19, então realmente não tem jogo fácil, é sempre aqui realmente dramático, vem a Find, o problema é que a Find pausou, e quando eles pausam, é complicado o round seguinte. E temos aqui um convidado especial no chat, tá gente, temos aqui o senhor Bob, jokerzão, que Bob, aquele do mundo de Bob, do desenho, não, temos aqui o pessoal da Batalha da Aldeia, gente, o Bob, para quem não sabe, o Bob13, porque você conhece ele, né, como o Bob, aí Bob13, o Bobzera, o Biro, para os mais íntimos, ele estudou comigo, lá no Tupã, né, então, poxa vida, prazer imenso, tá Biro, mas não salve o pessoal da Batalha da Aldeia aí, gente, não salve o pessoal da Batalha da Aldeia aí, velho, porra, o Bobzera, big fan hero, velho, pelo amor de Deus, meu conterrâneo, e temos o Dreamer, marotando no rato, Boltz, na captura do Pokémon, devolvendo, com a sua M4, fazendo, chover rajadas, tomara que seja, um rolo compressor daqui pra frente, duas que o do Boltz, avançou, surpreendeu, e o 10x3, estamos ali, no duelo, no duelo, do 10x3, um minuto e oito, o Bubble, cravado no carretel, antigamente era carretel, agora é caixão, caixão não tem gaveta aqui não, Victor, viu o bracinho, ai, ele viu o bracinho, e o SHZ, chegou com a braceta de fora, Victor vai pra cima, vem a molotov certa, Cello tem que sair da posição, cobrado, o Cello ainda conseguiu derrubar um ondas e sair, cara, o Cello, antes de ser abatido, ainda conseguiu pegar uma kill, e o Yel puxa o uso, pra tentar impedir o plant da C4, da WP puxada, e Yel, e existe, contra Bubble, e Dreamer, opa, 2x1, o Elcamo de The Clutch Bubble, 2x1, ele vem no marote, só não escuta, não escuta, ele não tem molotov, não tem smoke, vai ter que ser na mira também, Bubble com 3x no cara a cara, assiste o bar inbox, ele fechou a mão, e acertou um pombão de direita, Yel, soltou, o Yel soltou, ele pegou uma molotov, ele pegou uma molotov, ele pegou, vem a Bang de novo, Bang pra cima do Yel, e na pescada, cego dos olhos, no estilo, Mr. Magu, com muito trabalho, bagunça, ação, e adrenalina, 10x4, ponto do Brasil, chat, verás, que o filho teu, não foge a luta, 10x4, gente, eu falei pra vocês, foca no 5, Nandinho, o 5 tá ali, dá pra ver no horizonte, tá complicado, a gente tava falando dos rounds dramáticos, dos jogos dramáticos, olha só, a gente precisou de um tiro, cego do Yel, pra conseguir esse clutch final ali, uma ótima defesa, e pode botar na conta do Cello, por mais que o Yel trouxe aqui, com esse tiro merecedor, ali da vitória, ele tentou realmente, na sorte e ganhou, o Cello fez uma ótima defesa, ele mesmo molotovado, tirou muito dano, matou um jogador, tirou dano do outro, facilitou aqui, aquele retake do Exit, que conseguiu matar o WP cravado, então o Cello fazendo uma ótima partida, ele não quer voltar pra casa, de jeito nenhum, tá jogando muito. Ai, 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 5x3, ou, duas baixas, dois jogadores que chamaram Jesus Genésio, e é o Cello, partindo desse plano, e Victor e Harney, desequilibrando, 10x4, último ponto do Ralf, caramba gente, não dá mais pra errar nesse ponto aqui, na verdade não tem como sair daqui né, é o último ponto, ou dá ou desce, né, um minutinho, temos ali Exit, jogando com o Xuxa, com o seu companheiro de equipe, sempre trabalhando juntos, com o meu boneco, olha o Red Star, tá de Krieg, o cara tá de SG, chat, o cara tá de Ressuscita Nilba, chat, mas eu também, eu uso ela, eu também, por isso que é Ressuscita Nilba, porque a gente usa, somos meros mortais, e a Algue também, tá apertado, puxa a Algue né, chat, ah, meu príncipe, quero nem saber meu parça, 10x4, 35 segundos, Botos joga no escurinho, o Bubble, e parece que tá chamando atenção pra B, mas a Ezek vai ser pra A, chat, me parece que é isso, né, tá chamando, fazendo um fake do fake do Bruleibe, o Exit dentro, da areia, vem a Molotov, Red Star pego nas costas, apagou, 3x4, Exit, escuta a queda, SHZ, puxa o detalhe, cara, o SHZ fez bem ali seu abate, Exit punido, e o Boltalha, spray bom, é com Bolts, já vai Bolts, já vai Bolts, 10x4, temos o Defuse, não temos utilitários, e o Bolts comer a life, welcome to the clutch, Boltão, Harne, victory bubble, no duelo contra Bolts, que claro, vai avançando, vai aos pouquinhos, preocupado, tem que olhar muita posição, e tem que contar muito com a sorte, agora sim, exportar o Harne, aproveita rapidamente para a pesca, 11x4, e Nandinho, não querendo botar pressão, nem ser chato, muito menos leviano, claro, mas um round pistol, importante para o MBR, né? E repete, se não me engano, foi 11x4 na miragem também, né? Foi 11x4, chat? Eu não lembro. Tem que empurrar aqui agora, a gente precisa desse pistol, lado TR, agora, importantíssimo, a Find fez um round que está difícil combater, eles fazem uma padrão, para o meio, pegam uma kill, a padrão da B funcionando, pegando o kill, 5x3, ainda finalizam com fake, então realmente a Find dando muito a vida, assim como eles têm que fazer, e trazendo esse round importantíssimo para eles, agora é pistol, então, quem acredita que a pistol é 50-50, tem gente que acredita que a pistol realmente é para quem vem mais preparado, quem tem mais mira, tem gente que fala que, só mata de pistol quem é ruim, vamos ver, vamos ver, tem essa, pelo menos quando a gente morre, o cara não mata, mata um no armado, aí chega no pistol, mata quatro, tem essa máxima, chat, eu não sabia dessa não, rapaz, mas é que tá, Nandinho, eu que sou ruim no mato no pistol, aí complicou, por isso que a gente está narrando, é, já entendi a sua risada, já entendi, já entendi, rapaz, era round de pistol na tela, round importantíssimo, e o Dreamer conseguiu o primeiro kill contra Tchelo, Tchelo abatido, suprimido, abolido, onde pegou essa kill, foi lá no ar, ele era o lurker do Tchelo, né, ah, o Tchelo era o lurker, ele foi, na verdade, é, ele estava chegando, tentando lurkear alguém, né, e a equipe da find já entendeu o que é pra B, gente, já entendeu o que é pra B, e corpos vão rolar, Harne vai pra cima, olha onde o Harne está, cara, olha onde o Harne está, o cara é louco, o cara deve ter pacto com a mochila de criança, mais louco, que o ET Bilu, o Red Star marotou, porque a Molotov não queimou, não queimou ele, ele está escondidinho, bubble, treinado pelo Exit, e o Victor cobrado novamente por ele, Exit, uma lenda viva, uma máquina mortífera, três kills do Exit, quatro kills do Exit, que trouxeram o Harne de volta, Dreamer, no clutch, com a sua USP Cortex, não tem defuse, o Yel, mas o SHZ já expotou ele, aí, um X1, ah, não é possível, ah não, ah não, aí é pra machucar o neném, arrancou o lençol do fantasma, 2x1, Nandinho, não quero fazer a live do Paninho não, tá, claro que perder o pistol sempre doloroso, mas, pelo menos, nós plantamos, daria pra fazer um galil aí, uma azacar, uma azacar, e tentar alguma loucura, poxa vida, pô, dois a um, o Exit pegou quatro kills, Nandinho, que pecado, que pecado. É, se o IPR, se a gente, se alguém não merecia perder esse round, pelo menos, o Exit, que merecia ganhar aqui, jogando demais, o Exit quer muito levar pra overpass aqui agora, é, faltou ali a posicionamento, né, eles estavam com essa incerteza, o jogador contra-terrorista demorou muito pra chegar no bomb, né, eles achavam que ele estava muito mais próximo, e ficou naquela indecisão, né, de pegar um posicionamento um pouco mais forte, posicionamento melhor, e aí, jogaram muito separado, dando a chance, desse dois, duas vezes esse 1x1, né, que o jogador tirou, garantindo esse ponto pra find, dói, né, dói, aquela hora que chega no freeze time ali, o Exit fala, pô, mais do que isso, eu não conseguiria fazer, tentamos fazer, a gente entrou num bomb set que tinha mais defensores, tinham três já defendendo ali, então realmente trouxemos na mira, mas não conseguiu o cheiro. caramba, caramba, gente, bom, é agora, questão de resiliência, questão de resiliência, o Harney, SHZ, SHZ tá calibradinho com a desert dele hoje, hein, rapaziada, não que antes não esteja, mas hoje, realmente, depois daquele ponto lá, que ele fez quatro kills no bomb, né, tá calibrado, rapaz, um quer outra por ali, dois a dois, Bubble e Red Star, corpos empilhados, claro, a equipe da Find tentou pagar pedágio, fazer com que a gente pagasse, eles também pagaram, viu, não saiu franco, esse duelo não, SHZ ainda buscando uma informação, dois de vida pro SHZ, praticamente o The Walking Dead, caminhando, na pontinha do pé, o Bubble, ele sai, ele tá sentindo que tem alguém por aqui ainda, o Bubblez era curioso, vem pra cá, vem pra lá, me parece que foi uma ciranda cirandinha, porque o Bubble saiu do bombe, e os caras do MBR vão entrando, e a C4 que pode ser plantada agora, plantou o SHZ, puxa, que azar, o SHZ tava olhando, conferindo a areia, e na hora que ele conferiu, ele foi encontrado, e o Celo, na trocação franca de famas, melhor pro Bubble, que sacramentou, ratificou, bateu o martelo, 13x4, ponto da Find de fato, e o MBR, comprou o que pôde, né Nandinho, e eu acho que nesse próximo ponto, aí que tá, vai pedir pause, eu acho, vai pedir um pause, pode conversar se compra ou não, né Nandinho, mas eu acho que, poxa, situação né Nandinho, porque já tá 13, vai pedir um pause pra conversar, e aí Nandinho, compra ou não compra? Eu acho que conhecendo, né, os brasileiros, eles vão comprar sim, eles vão tentar trazer um round da Cartola, pra desbancar esse financeiro do CT, eles sabem que ganhou esse, ganhou o próximo, já realmente força o adversário a um eco, mas tá complicado, olha só que round que fez o Bubble, botar bem no jogo, teve um pouco de sorte, mas também teve muita experiência e timing ali, pra poder rodar e pegar os jogadores de lado depois, não tá fácil de jogar, mesmo num round, né, forçado, né, que brasileiro consegue trazer pra um 2x2, mas é, de novo, a gente não tem como não repetir, é inferno aqui do MBR, é no detalhe, é round a round, realmente acontecendo, e hoje, tá dando nada certo, esses rounds a round, que era pra trazer, por exemplo, por algum motivo ali, o adversário ainda tá conseguindo trazer, deu essa dançada ali, o Bubble, conseguiu converter, e agora vem pra esse armado ruim, né, não tá tão bom assim, tá suficiente, a gente vai tentar fazer alguma coisa um pouco mais arroz e feijão aqui, pra ver se funciona. É, temos ali, uma K, aliás, temos ali, é, uma K, três galh, poucos utilitários, de fato, né, e gente, até tudo de curiosidade pra vocês aí do chat, gostam de números, o campeonato vale, pro primeiro colocado, óbvio, 80k doll, tá, 80 mil dólares, e pro segundo, 20 mil dólares, tá, brasileiros aqui que participaram, é, BBR agora, né, a T1 e a, e a Charx também participou, tá gente, pra que vocês, é, se situem, opa, Andinho, caiu aí pra você? Não é de brincadeira? É, acho que pra ele que dá um F5, que a transmissão hoje tá daquele jeito, hein, hoje não tá pra gente. Peço perdão aí, tá gente, mas nós recebemos o sinal por clean feed, deixa eu fechar e abrir aqui o programinha, ih, rapaz, peraí, tô voltando já, na verdade sim, tô voltando, vamos ver se vai voltar, né, ih, rapaz, gente, desculpa, tá, opa, opa, acho que voltou aqui, viu, acho que voltou aqui, peraí, 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 foi, 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 estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta, voltamos, 13 a 4, a C4 foi plantada, pelo menos isso, gente, tem que dar bem, é chato, ó os caras lá, ó, ó, pode correr o cagalhão, pode correr o bunda mole, vai correr, vai correr, rapaz, corre mesmo, e o botão escutou, plantamos a C4, será que eu sou a Zica? Será que eu sou a Zica, gente, porque na hora que fechou a tela, ganhou, será que fui eu, gente? Sim, sem dúvidas, será que sou eu, Vegas? Não, não, Vito, será que sou eu o problema, gente? É o tweet do FNX, aaaah, é verdade, nossa kriptonita, né? Ih, rapaz, bom, 13 a 5, os caras guardaram, o Nandinho respeitaram, também usaram a matemática a seu favor, fizemos um ponto, a Zica e B, B de Badaras, B de Bem Vindo, B de Bassoura, a B, nossa, por mais que nós não tínhamos, os melhores armados, os mais utilitários sobrando, deu tudo certo, e fizemos nosso pontinho aí, e aos pouquinhos vamos indo, ô Nandinho? Aos pouquinhos vamos indo, mas estou com uma curiosidade aqui na tela, mostrou ali 68 de ódio para o MBR, tudo bem, né? Se a gente às vezes não acredita aqui, está difícil o jogo, mas parecidamente ninguém está acreditando, faz uma fézinha aí, um realzinho vira 68 nesse momento ali na pena, o que é isso? 68 nunca tinha visto, já tinha visto, olha Nandinho, e eu já vi de tudo, tá? Mas, olha, 68, e eu aqui estou mais perdido, que calcinho no de mel, viu? Olha, temos aí os apostadores do chat, e os caras devem estar com a mãozinha tremenda, hein chat? Rapaz, que ódio é esse, Nandinho? Até eu aqui, será que a gente, né? Vamos lá Brasil. Até a gente, até a gente, até a gente, até a gente, 13 a 5, você imagina só, gente, se vocês ganharam, vocês por favor, compartilhem um pouquinho comigo, estou narrando o jogo aí com vocês, 11 da manhã estamos aqui, oxe, desde as 11 estamos aí, vocês por favor lembrem de mim, tá? Inclusive, por lembrar de mim e do Nandinho, exclamação casters, tá gente? Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, aproveitando o gancho, Desculpa aí o merchan no meio do rolê, mas exclamação casters, tá? Muito obrigado o carinho de vocês. E o Bubble, encurralado pelo BTT, e é o... Toma, toma, cara, B, sei não essa B, hein chat? Sei não essa B, eu e minha boca, É incrível, minha boca de caçapa, né? Minha boca de suvela, mas ainda assim temos um 4 contra 3, o Victor insiste de MP9, na trocação franca de MP9 contra o Boltão, o cara tem que ser corajoso, viu? Tem que ser macho, rapaz. E o Harden escuta o Exit com o seu movimentamento, já quer dizer, mas não é movimentação? Depende, aqui é movimentamento, 2x1, Exit, o Welcome to the Clutch, pra pôr no DVD, e pra ganhar o frango daquele Messi. Hoje não, não bebê, 14x5, os caras foram Nandinho, os caras foram, eu achei que eles, até certo ponto, eu achei que eles iam recuar, eles foram, 14x5. O problema foi aquele lurker safário, né, Joca, ele chegou muito rápido, muito rápido, Nandinho? Na banana, não tinha ninguém tão ligado, era a hora, essa galera tava muito preocupada em ajudar os seus companheiros, ainda infiltrar no bomb site, realmente dar aquele trade, caso rolasse aquele avanço, cachorro na smoke, por exemplo, o brasileiro tá ainda lembrando daquele meta aqui ainda, tem que lembrar que o europeu joga um pouquinho diferente, foi rápido na rotação de um lado e lento da outra, não tava esperando que o brasileiro, então complicou demais pra gente aquelas duas eliminações de MP9, abriu demais o bomb site, mas tá funcionando essa B, o Brasil entendeu isso, entrou facilmente no round anterior, forçou um retake em quatro jogadores, agora entrou de novo, é de novo, esses pequenos detalhes fazem muita falta, aqui no CS não tem mais bobo, quem erra, menos que leva, e o NBA tá errando um pouquinho mais hoje. É gente, no alto nível rapaziada, por mais que você não conheça o time, você sabe, ah tá jogador, mas cara, os times europeus gente, eles são muito metódicos né, eles são muito sistemáticos, é um CSGO muito duro cara, muito duro, seja o Tire 1, Tire 2, Tire 3, os caras são chatos véi, assim, não tô querendo passar pano não, é porque eu falo isso, porque eu transmito muito, por exemplo, esse é a Premiere EU, eu tenho dinheiro de transmissão pra narrar no meu canal, por exemplo, então eu vejo cara, eu vejo pessoalmente ali, então é realmente, é hardcore véi, é hard véi, é hard, tem que tá muito preparado, tem que tá assim, com 200% de atenção, sendo bem honesto, mas claro, não tô querendo dizer isso que ameniza né, aqui, alguns eus que aconteceu no IBR TV, no IBR TV não, no IBR no caso tá, aqui né, tô falando só no geral assim, como no CSU no geral, tá, calma, vocês tão com razão o que vocês tão falando, calma, relaxa, 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 também sou coerente, pô, também sou coerente, sou coerente, mas, mesmo assim Nandinho, mesmo que parece que todas as estatísticas e o mundo, está contra nós, mesmo assim, eu acredito, enquanto tiver 1% de chance, eu estou lá, meme do pano, beleza tá gente, tá bom, tá chato, eu não vou falar mais com vocês, tá, não vou falar, não, não vou falar mais com vocês, tá, porque eu tô vendo emotes de panos aqui na tela, tá, não vou falar mais com vocês, tá, não vou falar mais com vocês, tá chato, tá bom, tá, tô de olho, tá chato, tô de olho, tá, seu safado, mando sem vergonha, tá, gente, Nandinho, como nós falamos, né, aos pouquinhos nós vamos chegando, talvez o que falte aí, talvez seja uma quebra econômica, para dar um respiro maior, porque estamos no 14 a 6, e na minha visão, o 14 engana em alguns momentos, e temos a WP na mão do IEL, estamos chegando Nandinho, estamos aí aos pouquinhos. E tem que ser assim, se é passo a passo, a Boca está fazendo uns pauses bons, tem que tomar cuidado agora, para não ficar previsível essa entrada B, que é a única coisa que está funcionando, assim, 100% aqui para a gente, é, o, a defesa, quando você faz um stack na B, é muito difícil, você tem que usar muito utilitário, para você dominar aquela região, mas está funcionando, estamos voltando, o 14 realmente engana, mas assim, vamos ver para o lado positivo, imagina se a gente realmente consegue, esse comeback, faz um 16-14, faz um 19-17, não importa o placar, a gente chega muito, mas é embalado aqui, na overpass, e o adversário mais abalado, por mais que europeu, é difícil se abalar, eles são muito frios, a mais os búlgaras, parecem uns russos, aqueles, são meio cara fechada, aqueles caras que disputam campeonato, de tapa na cara, e olha o tapa, olha o tapa do Cell, vamos Cell, um tapa na cara deles, 14 a 6, nossa, foi mesmo, bom, 4 contra 4, Harney, e Routes, eliminados, mas eu falo para, a gente sempre fala, né Nandinho, que a igualdade numérica, é sempre boa para o TR chat, porque alguma posição do mapa, alguma região do mapa, vai estar enfraquecida, ou com alguma brecha, e me parece, que o time da Find, joga 2-2, joga 2-2, eu acho que se eles não pegarem kills, na entrada da B, eles vão até largar a B, eu acho chat, pelo menos é o que eu acho, 14 a 6, 25 segundos, execzinha, faltando pouco tempo, exec perigosa, Bubble, chama atenção, sai do meio da Smoke, e quem está ali é o Headstar, ele pode punir a C4 cara, ele não puniu a C4, puniu o Exit, na passagem do Bomb, SHZ dispara, vemos o Yell, Bubble, muito coladinho, e 12 segundos, agora é plantar ou plantar, plantou, Tchelão, não, beleza, beleza, os caras não avançaram, não foram tão loucos, o Tchelo foi encontrado no QNS, 2 vivos com pouca vida, Yell, com AWP, vai ter que ser indomável, vai ter que ser pra, muito guerreiro Yell, meu Deus, estou nervoso, 2 a 2, verás que o filho teu não foge, luta, capturado, Tchelo, 2x1, chat, 2x1, Motolove feita, saiu no meio, saiu pulando, Victor, sabe que ele está por ali, Tchelo, vai para cima, não vai, clicou, soltou, vamos Tchelo, vamos Tchelo, o cara tem defuse, 1x1, não vai, ganhamos, ganhamos, meu Deus do céu, Nandinho, haja coração, ponto é nosso, um teste, pra cardíaco, eu diria, meu amigo, pelas barbas do profeta, 14 a 7, respira Nandinho, respira, respira, que joga está difícil aqui ser brasileiro, não tem como, é sempre assim, não importa o time que você torce, a gente sendo brasileiro, já nasceu blindado a isso, a gente já nasce realmente tomando esse tapa na cara que a vida nos dá, e aqui provando realmente, olha que round que fez, o Yael buscou ali, realmente precisava buscar, aquela abertura, estava um 2x3, trouxe para a igualdade, toma aquela pokebola na orelha, que dói, aquela padrão, ele tentando buscar um pouco mais ainda, mas o Cello está no dia dele realmente, não estava tão bem ali antes, o que a gente costuma ver do Cello, realmente está sendo o grande destaque dessa equipe, mas conseguiu trazer de volta, importantíssimo, e não tem round fácil, olha só, é sofrência demais, está quase um sertanejo aqui, só está faltando, aquele brasileirinho do chat, que lembra da morena, do seu bruto, da sua mulher amada, aquela que mexeu com o seu coração, lembra dela chat, aquela, aquela, que você ficou no norte sem dormir, que você ficou pensando, quando é que eu vou falar um eu te amo, e ela foi lá, e fez um acordo com você, você entrou com a bunda, e ela entrou com o pé, aí você está aí nas traças, largado, na sarjeta, puxa dói demais, aí você bota um sertanejo lá, não é verdade, está igual esse jogo, sofrido rapaz, sofrido, é chora chat, chora, pode chorar chat, pode chorar, estou com vocês, mas quando vocês chorarem chat, eu estarei abraçando vocês aqui, e o que é isso, round pistol, opa que susto gente, que susto, não, tudo sob controle, deu um certo sustinho por ali, deu um certo, tem que ter emoção, tem que ter emoção, Headstar isolado, welcome to the clutch, acho que ele não vai não, será que o Headstar vai? bom, a equipe dele vai ter dinheiro de qualquer jeito, vai ter dinheiro de qualquer jeito, Headstar, assim, ele poder guardar para ter uma AK, se ele quiser ir fazer um all in, sei lá, fazer uma loucura, ele pode também, nada impede, não estou segurando a mão dele, nem quero, nem quero, se você está louco, capa, está louco, 3x1, Headstar, deu um disparo por ali, o Boltz já escutou, me parece que o Boltz tenta ir a caça dele, não sei se vai também, porque o MBR não tem tanta grana estabelecida, né gente, então assim, perder as armas aqui ainda realmente, não é tão legal, né, então vamos para o 15x8, aos pouquinhos, de grão em grão, a galinha enche o papo, e a equipe da Find, enche a boca d'água, e fica, atrás da porta, ponto do Brasil, Nandinho, outro Isaaczinho aí, claro, nós aproveitamos a fragilidade armamentícia da equipe adversária, mas, oxe, aproveitamos, 14x8, estamos ali, estamos ali, deu um sustinho no começo, tomamos duas eliminações ali, mas o trade aconteceu, então é importante fazer esses fundamentos do CS funcionarem nesse nível aqui, porque senão, como a gente disse, não tem bobo no CS, então trazendo essas trade kills, ganhamos muito espaço, plantamos, e aí foi só kill atrás de kill, tem que fazer isso na armada agora também, o Harney puxa aquela WP, que foi um pesadelo para a gente na Mirage, não tem sido até então aqui na Inferno, vamos ver se o Yel, que virou, voltou, esse AWP aqui agora realmente da equipe brasileira na Inferno, principalmente Terry, o Tchelo não puxa, o Yel puxou, vamos ver se ele traz essa responsabilidade que a gente precisa dele agora. Com certeza, teremos um duelo de Alpes, Harney contra Yel, quem será que vai sair melhor? Eu acredito no Yel, Tchelo com a sua cara de serelepe, com a sua cara de sem vergonha, degradê, olha o cabelinho degradê, olha só, sorriso do Maroto, hum, aquele sorriso, sim, aquele maldito sorriso, chat, aquele, ah, 14x8, 1 minuto e 15, Victor, cabeça de lâmpada, cabeça de nós todos, né, o Victor, se ele olhar pra frente, ele vê a nuca dele, né, olha o tamanho da jaca, rapaz, Nandinho do céu, essa aí é uma jaca, viu, rapaz, meu amigo, olha o tamanho do corpo, rapaz, então, que isso, ah não, foi o Dreamer, o Dreamer pegou uma aqui, o Victor no Maroto, jogando pelo Bolt, o Dreamer jogando muito bem, chamando pra dançar, cara, o Dreamer foi bem, ele com uma lemolência, o Dreamer foi com uma lemolência, o Criel traz, cego disparo, o Dreamer ainda vivo, na última bala, poxa vida, pode se limpar, irmão, pode trocar cadeira, certeza vai ter um rastro na cadeira, que nem vou falar do que, olha o Dreamer, o que é isso, Nandinho, é esse do homem, é, eu tô reparando muito, nessas transmissões aqui na Europa, que a gente faz, no Brasil já é uma posição roubada, o cemitério, você marota, você beita, algum companheiro de equipe, pra você ali sim, quando abrir, você fala, aí eu se consagro, e mata todo mundo, mas aqui o Dreamer realmente fez um ótimo trabalho, a gente tava falando de um dos, cabeça de lâmpada da equipe dele, o outro aqui, abriu quando a gente menos esperava, acendeu ali a cabecinha, colocou pra fora, igual uma tartaruguinha, e levou, cinco jogadores brasileiros, essa aqui ardeu, hum, o cara colocou, é, o cara colocou a gente pra dançar, hein gente, poxa vida, capa pride, capa pride, capa pride, capa pride, capa pride, sete matchpoints, Red Star Pesca, com a sua Hyper Beast, e o Yael, que era o nosso Alpe, já foi eliminado, na verdade nem vi se ele comprou Alpe nesse round, eu tava dormindo, mas ele era o Alpe, desculpa aí chat, tava no colo do Pluto, tava falando, desculpa, desculpa, tava olhando o chat, só que infelizmente, eu não posso ler o que vocês tão falando, né Razeque, só posso ver os emotes, né, infelizmente, só posso ver ele, safado, safado, tá bom, desculpa aí, desculpa aí, tá, desculpa aí, 15 a 8, minuto e 10, Bumble no pezinho, Tchelo, vem na execução, Headstar, boa pescada contra Tchelo, puxa vida, treidado, o Bumble ainda vivo, desce da tripla, encurralado pelo Exit, o B é nosso, plantamos, agora Rtake gente, Rtake, haja coração, se você acredita, se você tem oração, se você tá com o Santo em dia, é o momento de provar, porque Exit, yes, se a HZ não desistem, Dreamer, que fez 5k naquela, meu amigo, oh Dreamer, vai se tratar garoto, 15 a 8, 7 será, não é possível que o Dreamer vai fazer uma 10, tem defuse, ah, pescado, achei fácil, achei fácil, 15 a 9, temos um Ruego, Nandinho, é, temos um Ruego aqui, jogando muito Exit, não tem como não elogiá-lo agora, olha o round que ele traz de volta, e peraí, vamos dar uma pausinha aqui no elogio, tá 88, tá 88 de odd, de odd? 1 realzinho, vira 88, ah não, vamos fazer uma fezinha aqui brasileiro, peraí, vou dar um alt tab aqui, Nandinho, você imagina o cara colocar 10 in, 10 in, e dá, sei lá, acontece aqui o que tem que acontecer, que isso, você imagina, só chatzão, você sai terça-feira maquinado, hã, maquinades, é, aí quarta-feira vira final de semana, opa, por que não né chat, porque ainda vai claro, fica em casa tá chat, por favor, tá, por favor, não façam, não façam, que isso velho, o cara tá os pano aí velho, botão, troca o cara, botão, isso, mata, aqui tem coragem, botão berranteiro, mata, beleza, tudo sob controle aqui, ah, tudo sob controle, garantimos o ponto, 15 a 10, 5 match points, estamos vivos ainda né, Nandinho, por mais que claro, tenhamos aí, tropeçado um pouquinho, mas 5 pontos, é melhor que 8 né, então estamos a 5 dos caras, e lembrando né, que só trouxe o 15º ponto, por causa daquele, ótimo ace ali do Dreamer, então realmente a gente tá melhor de TR, tá jogando muito, superior aos adversários, é óbvio né, teve clutch aqui, o Exit trazendo o round de volta, no detalhe, ele puxa a WP, responde, então mostrando né, que tem 2 AWPs na equipe brasileira, tem um terceiro vindo aí né, o Exit realmente trazendo muita responsabilidade, naquele round armado, que a gente acompanhou, e elogiou muito, o SHZ também, buscando espaço, que o brasileiro tem que jogar assim, olha só, olha só o SHZ, tem que jogar assim, do jeito que gosta, do jeito, sem respeitar o adversário, olha só, não tem nem mais espaço, o Dreamer tá isolado, aqui no Bom Sardar, vamos ver se vai ter essa leitura brasileira, você é lento, você é lento, seu lento, como diria Fluflu, seu lento, delirativo, sal Fluflu, 15 a 10, a Force Kill é nossa, cara, o SHZ, mas realmente, mas abriu ali, dando-lhe hein, dando-lhe, por enquanto a Force Kill é nossa, claro, temos que saber também aproveitar a Force Kill né, só pegá-la, né, e deixá-la de lado, temos que ver o Red Star jogando de AUG, a ressuscita a Nilba, arma de mirinha né, chat, arma de mirinha, mas você não joga, eu jogo, eu sou ruim, então eu compro, opa, não que Red Star seja né, obviamente, claro, não tô farfando, pelo amor de Deus, e aqui foi devolvida, Bumble Marotô na piscina, não é punido, puxou a USP, encurralado, cego dos olhos, SHZ, como que o SHZ, beleza, pegamos a kill, pegamos a kill, o Yael pegou, o Yael deu, gente que round conturbado, um round estranho, com gente esquisita, tô entendendo é nada, eu não tô entendendo é nada, desse round rapaz, eu sei que tá um 2x2, o MBR foi pra A, meu Deus, o que aconteceu cara, dominamos o Nip, ai o Botão, cara o Botão ia matar, morrer velho, acho que ele pode, ele pode pegar alguém de caos, e que lado que ele vai olhar, toma, então vem o outro, 1x1, Yael, e Dreamer, Dreamer não tem defuse, meu Deus, o Yael já escutou, sabe que é pra cá, só pra, Yael, ai, meu Deus, que tenso, achei que ele ia disparar, não atirou, Yael tá esperando o clique da C4, clicou, abriu, não abriu, Dreamer, vai direto, não vai, o Yael tá contando ali os segundos, não abriu, o Yael é frio, ai, tem que ser, Yael, pelo amor, Yael do céu, ô Nandinho, precisa matar a gente de coração assim, Nandinho, precisa? Faltando um segundinho, dois ali, é quase uma aí agora, o Yael não, Nandinho, minha pressão caiu, sério mesmo, nossa, meu Deus do céu, não tem round fácil aqui, Jaca, não tem, um round que a gente achou que ia ser mais fácil, entramos na B tranquilamente, jogador comendo a smoke, tirando a atenção da gente, um segundo jogador comendo a smoke, Yael matou o primeiro, achou que não tinha outro, tiveram essa leitura, né, de voltar, tem que ser bem frio realmente, porque conseguiu ouvir bastante rotação, então sabia que tinha jogador ali avançado, e aí nesse 1x1, você até soltou o bordãozinho do Bolsa, quando ele matou o primeiro, ele morreu para o segundo, você deu um aim, mas realmente aquele aim, que não foi suficiente, mas assim, suficiente foi o Yael para trazer esse clutch, a equipe da Bulgária começa a se preocupar, agora, que o brasileiro começa a chegar, até queria ver agora os odds, tem um pause técnico na tela rolando, olha só, não sei se a gente pode falar, isso que o produtor, a gente fala, o Harney foi de banheiro, acho que está há tanto tempo, esse jogo aqui, ele não esperava, teve que ir no banheiro ali, a WP não está muito bem na equipe, foi fazer um xixizinho lá, mas a gente não sabe exatamente, mas realmente agora, é um tempo da gente, e também tem que tomar cuidado, porque pode ser um pause, que dá aquela desacelerada no brasileiro, dá uma esfriada, não pode esfriar, está muito quente a equipe brasileira, está funcionando esses odds, mesmo que difíceis, e estamos chegando aos poucos, eu queria muito ver os odds agora, será que aquele 88, já voltou ao normal, porque a gente está chegando, é, estamos chegando, estamos chegando, cara, que jogo complicadíssimo, jogo terço sempre, a milhão, né, ó, tem até o Saulão aqui, fala Saulão, como é que você está, que saudade Saulão, que moral, que moral, fala Saulão, tudo bom com você, tudo bom Saulão, gente, parte da pausada, o pessoal vai no banheiro, né, mas tudo bem, o Nandinho, tudo bem, dá vontade mesmo, dá vontade, dá vontade, dá vontade, tem que ir no banheiro, vai fazer na cadeira, gente, não dá, né, é, campeonato online, se fosse presencial, ele já é mais punido, né, às vezes não consegue mesmo, dá um jeito ali, não pode, o Nandinho, quando está no presencial, assim, tipo, presencial, não tem, não tem boi não, não tem, não, aqui no online, eles dão um jeitinho, aqui e tal, mas o Tchelinho mascando o seu chicletinho, o Iaoji está com pouca coca ali atrás, né, normalmente a gente vê aquelas três cocas, assim, sem, sem gás ali, que ele vai deixando no final, ele que toma mais coca do que o Batman, não, o Batman que estava ali, né, estava presente no chat, estava também, Batman de onde? de Osasco, Batman de Osasco, estava por aqui, ô Nandinho, vou falar para você, eu sou assim, eu sou um cara que, se eu fosse jogar, então eu tinha que jogar de pinico, viu, olha, no meio do presencial ali, velho, oxi, tem uma hora que tem que dar um mal, gente, não tem que dar aquele, né, ô louco, aí não dá, imagina seis, sete horas seguidas, você está maluco, aí o negócio daí, mano, eu pelo menos, né, chat, não sei vocês, eu sou aí, mano, banheirinho sempre bom, né, e o Iao, melhor ainda, não quer saber de banheiro, quer saber de pescadas e smoke, não é parede, forte que o Eroça, a equipe da Fand não tem dinheiro não, gente, tem dinheiro não, tem dinheiro não, e claro, os rounds são bem apertados também, né, chat, são bem apertados também, vem a molotovil na árvore, o Bolt finaliza também, o Red Star Bubble suprimido e abolido, e por enquanto arrancamos o Lençol do Fantasma, 5x2, Harn e Dreamer, ainda vivos, é de desertigo, é claro, eu acho que, assim, não quero estar zicando, tá, chat, pelo amor de Deus, tá, mas, o round está muito tendencioso a ser ao nosso favor, não, ou estou me antecipando, estou falando demais, esse aqui já foi, já foi, confia, brasileiro, esse aqui já foi, vai guardar aqui a equipe da Find, que está tentando de tudo aqui, para pontuar, eles só precisam de um pontinho, para mandar os brasileiros para casa, e se classificarem para os playoffs, que começam amanhã, então, aqui, como o Joker já lembrou, são três brasileiros, a Shark não chegou nem a passar para a fase de grupos, mas também jogou esse campeonato, o Team 1 passou e foi eliminado mais cedo, e o IBR está aqui na luta, para representar nós brasileirinhos aqui, até o final, eles que estão aqui em território europeu, aprendendo, esse meta aqui do europeu, ganharam tudo aqui no Brasil, vale lembrar, a gente acompanhou bastante, ganharam o CBCS, ganharam, ganharam campeonatos todos aqui no Brasil, estavam realmente acima, e aí agora em território europeu, estão aprendendo esse meta novo, jogam muito diferente lá, os europeus, jogam muito mais cadenciados, um CS que também está bem mais desenvolvido, já faz um tempo que o desenvolvimento lá, e o investimento é maior, o Brasil está chegando lá aos pouquinhos. 15 a 12, estamos chegando aos poucos, é, aos pouquinhos estamos chegando, temos dinheiro também sobrando, caso aconteça, na verdade não tem como acontecer alguma tragédia, porque já está no 15, mas temos dinheiro, se a gente perder algumas armas durante o round, conseguiremos comprar, é claro, a equipe da FIND, que está sofrendo com aquele famoso efeito dominó, compra, perde, quebra, compra, perde, quebra, melhor para a gente, porque isso é convertido em pontos, para a equipe brasileira, 15 a 12, são 3 match points, nós já lutamos contra 4 match points, então nós conseguimos interceptar 4 pontinhos, o lado CT da FIND não é muito bom, pode ver que nosso TR também parece bem melhor aqui, e vamos para cima, Nandinho, agora, outro ponto, outra guerra, e outro round, por exemplo, imagino eu, com muita emoção, imagino eu. e o Harnie puxou a WP, volta a puxar agora, consegue economizar para isso, não está bem, a gente viu até numa estatística ali, que o Yael está ganhando todas as trocações, não era nem contra o Harnie, não era contra o Bubble, vamos ver se ele consegue de novo, agora tem que saber que tem 3 jogadores aqui postados na B, e normalmente, a gente está gostando de ir para lá, a Bzinha está água aqui para a gente. É, temos aqui um 15 a 12, 5 contra 5, vivos, Yael, exit, e rapaz, 1 minuto e 20, jogo sempre muito tenso, sempre muito obrigado, Molotov é feita, Harnie, com a WP, essa Molotov é boa para o Alpe, porque ele consegue, sim, se ele tiver uma visão muito boa, eu no caso não, mas o cara que joga para valer, ele consegue ver ele por cima da Molotov, e consegue quem sabe surpreender, 15 a 12 minutos no cronômetro, o tipo da MBR, não certo contato na B, está flutuando aqui ainda pelo mapa, está tendo aquela certa volância, tentando encontrar a melhor oportunidade, a melhor brecha, porque sabe que não pode errar, temos um 12 a 5, o Bolt, olha onde o Bolt, olha o Bolt, eu acho que o Victor escutou, mas o Boltão calibradíssimo, e temos um cara dentro do Bombe, o Dreamer é ele, o homem, o Dreamer é chato, o Dreamer é embaçado, lembra ele que fez as suas 5 kills, lembra, não estou pagando pau para o cara, mas ele foi bem naquele round, temos ali o Bubble, vai para cima da M-Smoke, não respeita, Bubble vai para cima, SHZL, de novo ele, vamos Yael, traz para a gente 3x2, 30 segundos, vamos voltar para B? É isso mesmo? Voltamos para B, Nandinho do céu, e o tempo? É, o tempo está curto, e a gente tem um Smoke para passar no Tchelo, tem uma, mas não sei se vai dar tempo não, tem uma? Tem, 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 tem uma, tem uma, gente, meu Deus do céu, 10 segundos, gente, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, meu Deus do céu, meu Deus, sim, clicou, ai, clicou, não, não, cara, puxa, palavras não bastam, não dá para entender, ai, Nandinho, que dor no coração, velho, nossa, eu estou sem palavras, Nandinho, estou sem palavras, puxa vida, é, meu, que,